Fala aí, galera, tudo bom aqui, quem vos fala é, Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse excelentíssimo canal. E vamos aqui continuar com a saga do deletado. Nós vamos para o quinto vídeo, isso mesmo, já estamos no level 28 e parece que acabaram de matar o boss e com isso a gente ganha 5x de XP e 15% em todos os atributos por uma hora e meia. Ok? A gente já pode ver aqui que o nosso teste está matando os bichinhos aqui, antes ele estava ganhando 73 de XP e agora ele está ganhando 268. E, bom, vamos lá, continuar aqui. Bom, a gente tem que fazer alguma aqui, tem que matar bichinho e coletar os emblemas. Ele ficou aqui no chão e ele pegou aqui, completando. Agora vamos matar bárbaros, bárbaros, nós estamos agora com 5k e 800 por conta do buff, ok? Temos a quantidade de XP maior. Então, se você quiser começar um personagem, comece ele num servidor mais antigo, que as pessoas conseguem matar os bosses, ok? E aí você vai estar upando rapidamente, ok? Vamos lá aqui, completar, matar alguns bárbaros. E hoje a rua está extremamente barulenta e aqui está chovendo para um caralho. Essa porra dessa gente tinha que estar em casa metendo, dormindo, fazendo o que for, menos na porra da rua. Enfim, vamos lá. Agora a gente já vai trocar de selo de novo. Nós estamos indo agora, largamos o selo das planícies brilhantes e vamos começar na Praia Escapa... Praia Caspaia. Caspaia. Dá um nome bonito para botar na criança, né? Vem cá, Caspaia. Hum. E vamos lá. Lembrando que a gente ficou parado. Um tempo que a gente ficou parado, a raposa ficou batendo nos bexinhos e acabou pegando mais alguns levelzinhos, ok? E acabou aqui o XP de 1x e meio e agora a gente vai ativar o de 2x. Então são 2x mais 5x daqui, 7x. Top, hein, cuzão? Top. Top, top, top. E agora a gente vai matar... Matar, não. Aqui acho que é para usar a carta. Deixa eu ver aqui. É para usar a carta. Vamos usar a carta. Pronto, usamos a carta. E agora a gente volta no NPC e faltamos apenas 2 levels para a gente chegar à nossa meta de level 30 e fazer a nossa DG. D-G, ok? Vamos lá, vamos seguir caminhando, cantando, feliz, comentando. E agora a gente vai puxar um pouquinho para o lado da Polética, ok? Polética, porque Polética é legal. É legal. Aquele mandou a gente voltar lá no outro mapa e matar alguns lobisomens e pegar o paradeiro do Grão Mestre 1 e 2, ok? O que isso tem a ver com os lobisomens? Não sei. De repente, chamaram ele para a Suruba junto com o Dória e foi isso que aconteceu. Se você não sabe do que eu estou falando, botem no X-Video João Dória e vocês vão saber do que eu estou falando. E o que acontece? Eu tive o meu candidato, tá? O meu candidato ganhou. Ambos ganharam tanto no Rio de Janeiro quanto para a presidência, ok? E aí é uma coisa que eu venho falando. Olha, eu peguei uma e já completou. Que delícia! É uma coisa que eu falo com os amigos, entendeu? Não adianta pensar que ele é um gênio da lâmpada, entendeu? Que a população esfregou e puf! Pronto. Temos todas as soluções do mundo. Não, não é assim. Não é assim. Então, tudo vai ter que ser feito com calma. Então, mesmo você tendo votado no Bolsonaro ou não, espere, aguarda, entendeu? Dê-lhe uma segunda chance se você não votou, entendeu? Acredite que ele possa melhorar, porque senão não adianta. Não adianta você acreditar que ele vai fazer assim que ele assumir, no dia 1º de janeiro ou no dia 2 de janeiro, não sei qual a data correta, ele vai resolver tudo num passe de mágica. O que foram destruídos em 13 anos de poder, não tem como ser organizado em 2 dias de poder, entendeu? Nosso país está muito debilitado, está muito fodido, entendeu? Eu tiro isso, eu como um consumidor assíduo da gasolina, e é muito complicado você pagar 5 reais num litro, ok? E deixa desejar, entendeu? E você continuar vivendo com isso, entendeu? Porra, eu sou de uma época onde eu saí e ia pra praia com meu pai, e com 20 reais, 20 reais, cara, 20 reais, com 20 reais você ia pra praia e voltava. E a praia sendo uma distância de, sei lá, 35 quilômetros, de ida e 35 quilômetros de volta. Então, desses 70 quilômetros aí, com 20 conto, meu pai ia e voltava da praia. Aí dava pra gente passar no mercado, encheu isopor de, no caso dele, cerveja e pra mim refrigerante, entendeu? A minha coroa já preparava um sanduíche, a gente ia pra praia e ia feliz, tá ligado? E isso aí com pouquíssimo dinheiro. Naquela época o dinheiro era muito mais valorizado. Então, eu sinto um pouco de inveja daquela época. Eu vivi em aquela época e eu gostaria muito que voltasse. Nós vivemos em tempos diferentes, tem muita coisa a se fazer. Então, eu acredito que tudo pode ser consertado. Então, vamos ter um pouquinho de paciência, vamos ter fé nesse novo presidente. Ele vai fazer as mudanças e as mudanças vão vir com o tempo, ok? Vai vir com o tempo. Tem aí as propostas presidenciáveis dele que vai ser, eu acredito, tudo resolvido aí em 2, 3 anos. Acho que a gente já consiga sentir uma mudança maior, ok? Bom, voltamos aqui ao jogo. Vamos parar de falar de política. A gente poderia falar de futebol? Sim, poderia, mas meu time tá uma merda. Então, é complicado falar de futebol. Mas eu acredito aí que o Palmeiras vai ser o campeão desse ano, ok? Vamos voltar aqui ao jogo. Nós completamos duas missões aqui para entregar, uma no rei. Mas eu tô esperando aparecer, de repente, mais uma outra missão para o rei também, para a gente poder ir para lá direto. Enquanto isso, nós estamos aqui como escudeiro ainda. Lembrando que você fazendo todas as missões até o level 30, até você pegar a segunda montaria, vocês já conseguem pegar em torno de quase nobre, ou nobre, ok? Então, é só fazer as missões aí direitinho, aí que dá sucesso, tá? Bom, nós temos mais uma caixinha. Vamos abrir a caixinha. Abriu. Ó, Orbe de Mana. Olha que coisa maravilhosa. Adorei ficar falando essa porra. O Odin é foda. O Odin fala as paradas, eu fico com essa porra gravada na cabeça. Então, um grande salve aí para o meu querido amigo Odin. Ok? Lembrando que esse Odin não é o Odin na 999. Na verdade, eu queria até saber onde está o Ronaldo. Ronaldo, onde está você, meu amigo? E... tá, vamos lá. Aqui, o que é para fazer? Uso, Paradeiro, Grão Mestre. Vamos usar isso aqui. Olha, eu conjurei um NPC, rapaz. Olha o poder da conjuração. Vamos aqui abrir. Agora, vamos matar Doendes. Doendes. Os Doendes estão aqui. Então, a gente vai matando. Ó, level 29. Estamos quase chegando ao level 30. E quase chegando ao nosso bendito fruto, por assim dizer. Então, vamos lá. Bendito fruto. Vamos lá, vamos matando os bichinhos. Olha, morreu vários agora. Ativou a magiazinha do mal ali. Vamos usar a magia do mal de novo. Pá! Olha, completamos. Bom, feito isso, vamos clicar aqui. Olha, caiu um negócio... Para, cancela. Caiu um negocinho aqui, ó. Pega. Olha, a de level 30. Hum, olha, vamos usar já já. Não, não, vai para lá não, meu filho. Você tem que pegar essa missão aqui primeiro. Isso aqui. Agora, a gente pode ir para a clareira. Eu não irei andando, já que eu tenho teleportes. Então, a gente vai usar o teleporte aqui. E a gente vai para lá com mais eficiência e rapidez. Ok? Estava conversando com alguns inscritos no grupo do WhatsApp. Se você ainda não é membro do grupo do WhatsApp, não fique tristinho. Não fique chateado. É só vocês virem aqui na descrição desse vídeo ou na descrição de qualquer outro vídeo. Vão na opção WhatsApp. Haverá um link. Clique no link. Isso mesmo, galerinha. Clique no link. E no link você será direcionado diretamente para o meu grupo no WhatsApp. O grupo do canal, o grupo do Gabriel Foligno. O mais conhecido entre os íntimos como Gordolino. Eu gostei muito desse apelido. Ok? Esse foi um dos melhores apelidos que já me deram. Fiquei muito satisfeito. Ok? Bom, agora vamos visitar o rei. O rei é você, rei. Visitamos o rei. E agora vamos visitar o alto sacerdote Epausch. Eu acredito que a pronúncia seja essa. Já que isso aqui é um padre, é um sacerdote. Ele está com a vestimenta de padre. Não poderia ter botado, sei lá, padre Fábio de Melo. Ficaria uma coisa tão mais glamourosa, além de bonito. Ia ficar tão bonito se fossem os nomezinhos baseados na nossa cultura brasileira. Já que eles fazem a tradução do jogo. É muito, muito gostoso falar desse jeito. Me sinto um locutor de filme porno. Bom, vamos lá então, continuando. A gente vai aqui para a praia agora. Já falamos com o rei. E agora vamos continuar. Enquanto isso, ouça os latidos desesperados de um cachorro que sabe que a morte virá. Vamos agora aqui matar filhote de dragão. Porra, esse aqui tem lógica. É um filhote de dragão. Entenda isso? Entendi isso. Que esse aqui realmente segue o... Agora, aqui é um problema que nós temos que coletar com as citas dele. E sem um AFK pode demorar um pouco. Então, a gente vai coletar manualmente. Aqui. Vai raposa, mata tudo. Usa o poder do mal. Vapo! Olha o poder do mal. Esperar todos eles nascerem de novo. É mais fácil, né? Vamos lá de novo e... Vau! Só pegou em dois agora. Aqui. Gen... Gen-chana. Gen-chana. É um gen da sua chana. Não, não é isso. Vamos lá clicando, cantando, dançando. Quando não se tem muito assunto pra falar... Ai, meu filho, pega essas porra. Tá difícil de pegar. Isso, mais um. Vamos usar de novo o poder do mal. Aqui. Falta só mais um. Só mais um. Usa a magia de novo. Vapo! Pronto. Concluímos. E agora vamos terminar aqui essa missão. Nós estamos muito perto do level 30. Vocês não têm ideia de quão perto nós estamos. Faltando apenas 35% ou um pouco menos. Agora, a gente terminando aqui, vamos ver. Olha! Tá quase lá, garotão. Agora vamos pegar o fragmento da espada do dragão. Essa missão aqui parece muito com realmente... Como você pega a espada do dragão, que é um evento dentro do jogo. Onde você sendo o level 40+, até o level 61, que é um nível 61, você não pode mais pegar. Né? O seu gordo burro. Então, vocês podem estar pegando uma super arma para estar ajudando você no seu up. Ok? Vamos agora para a Vale do Rimming. Enquanto isso, a gente vai abrir o que eu solicitar. E o que nós pegamos no solicitar? Pegamos poção de mana de pet e cura. Lembrando que o nosso pequeno pet está aqui, level 32, ainda. Estão falando comigo em algum lugar, mas eu não irei olhar. E vamos lá. Torcer para essa pessoa ter... Não seja inconveniente. Bom, concluímos aqui. Agora vamos para a clareira de novo. Não vou pegar essa missão aqui, que eu estou seguindo só as missões principais. E vamos lá. O que que... O que que foi eu falar mesmo? Eu não ia falar. Era só... Ah, tá. Estão ficando felizes pelo fato de eu não ter falado sobre tretas. Então, vamos deixar as tretas para lá. Ok? Essa missão aqui é uma missão que eu particularmente não gosto quando a gente vai chegando aqui. Porque a gente tem que entrar, equipar armas, desequipar armas, fazer isso, matar bichinho, depois equipa de novo, não sei o que. Isso tudo para ganhar o molde da relíquia. E lembrando em falar em relíquia, nós vamos, assim que acabar essa saga, vamos começar a gravar vídeos interessantíssimos sobre tutoriais de uma forma totalmente nova. Já que não podemos criar o nosso personagem e o palo com o receio de ser deletado, nós iremos fazer os tutoriais de formas diferentes. Ok? Então, eu vou fazer mais ou menos uns 5, ou 10, ou 15. Ok? E aí, depois, eu quero que vocês comentem no vídeo e me falam o que vocês acharam. Ok? Bom, gente, se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam no canal. É importante. A nossa meta é de 300 inscritos. Isso mesmo. 300 inscritos. Lembrando que chegando a 300 inscritos, nós também estaremos em busca das 10 mil visualizações. Ok? Eu acredito que as visualizações chegarão primeiro do que as inscrições. Então, se você gosta do canal, se você não gosta do canal, se você gosta de ouvir essa voz de gordo maravilhosa, então se inscreva no canal. Se você não gosta dessa voz, não tem problema. Se inscreva também e mostre que você é um cara birrento. Ok? Olha, eu ganhei um título aqui. Do que será esse título? Vamos botar aqui um negocinho. Vamos ver aqui de que título. Eu tenho alguns aqui. Aqui, ó. Eu tenho esse aqui que é 5% de força, agilidade, não sei o que, não sei o que. Vamos usar esse aqui. Olha, eu ganhei mais. Olha, agora eu estou com 6 cacos. Vamos. Vai chavando nós. E eventos e outros. Pronto. Temos aqui. Agora já coletamos os pedaços de minério. Ok? Que é esse minério rosa. Vocês vão poder também encontrar esses minérios dentro da GR, guerra de recursos. É muito bom ficar falando assim. Locutor de motel. Imagina você chegando no motel com a mina ou com o seu parça, sei lá. Não vai de cada um, né? De repente tem uma locução. Sejam bem-vindos ao motel. Tchaca, tchaca na buchaca. Aqui vocês serão muito bem recebidos. Com espelhos no teto, cama giratória. Terão um pau de arara para vocês poderem se esfregar e trepá-lo nele. Entendeu? Chicote. Brinquedos eróticos. De todos os tamanhos. De japonês a africano. Sinta-se à vontade para pedir pelo telefone 6969. 6969. 69. Seria muito maneiro. Enfim, voltamos aqui. Estou zoando aqui para ter conteúdo enquanto a gente completa as missões aqui. E pegamos o level 30. Lembrando que a gente falta apenas 12%. E assim que a gente pegar o level 30, a gente encerra esse vídeo. E parte para o último vídeo que a gente ir fazendo a DG. Último vídeo em termos. Isso vai depender se a gente conseguir pegar a montaria e pegar o macaco fuji. Se a gente não conseguir amanhã, assim que passar a meia-noite, eu gravo de novo, ok? E a gente tenta de novo. Se não conseguir, na quarta-feira de madrugada, eu gravo mais uma vez, assim que passar a meia-noite. E a gente tenta mais uma vez pegar o que a gente precisa, que é a montaria e o macaco fuji. Eu vou ter três tentativas, no caso, três dias. Aí vão dar um total de 24 DGs apenas do level, só do level 30, entendeu? Imagine você, meu pequeno gafanhoto, que pode estar fazendo todas as DGs. Ou você que também começou há pouco nessa semana. Ó, pegamos o level 30, pronto. E você que acabou também, sei lá, começou a jogar essa semana e já está level 55, pode fazer de 3 DGs. Isso mesmo, são muitas DGs. Vamos abrir aqui o nosso pequeno pacote. Pegamos a Orbe de Vida. E não menos importante aqui o pacote Principiante nível 30. Nesse pacote iniciante nível 30, a gente vai adquirir algumas outras coisas importantes, incluindo um pergaminho da cidade instantâneo. Você clicou, você vai, acabou. Deu sucesso. E agora a gente vai dar um pulo no nosso banco para fazer os preparativos. Isso mesmo, os preparativos para a gente poder ir para a DG, ok? Um desses preparativos é o seguinte forma. Lembrando que você tem um VIP, assim que você cria a sua conta. E esse VIP, ele libera 3 dias de satisfação para poder usufruir de todos os benefícios do seu VIP, ok? Então, vocês vão vir aqui nesse NPC, tentativa grátis e pronto. Agora você já é um VIP. Vamos equipar esse nosso pequeno item que nós pegamos, ok? Bonitão aqui. E agora nós somos um VIP e temos um VIP. Agora ele está todo verdinho. Olha que bonitinho. Bom, gente. Eu volto agora para um próximo vídeo amanhã, no mesmo horário, no mesmo bate canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.